Fala galera, pra quem não me conhece sou o Joe. Galera, hoje a gente vai gravar um vídeo legal pra vocês. Hoje a gente vai estar montando essa bobzinha aqui ó, pra 2,6 por 9 e um subwoofer. Mas antes da gente começar a instalação, eu vou mostrar os equipamentos que a gente vai usar nela. E depois a gente vai botar pra tocar né. É uma caixa de baixíssimo custo tá. Por que baixíssimo custo Joe? Porque os equipamentos que estão nela são uns equipamentos simples, de boa qualidade. Porém são aparelhos bem mais em conta tá. Não quer dizer que é ruim. Mas assim, as vezes o pessoal não tem uma grana pra comprar uma caixa bob grande, uma caixa bob personalizada. E assim, a pessoa tenta comprar uma caixa mais simples. E as vezes a simples já satisfaz o que ela quer ouvir entendeu. Então vambora aí mostrar os equipamentos que a gente vai usar. Então vamos lá. Galera, a gente vai estar usando esse aparelhinho da E-Tec. Eu tenho um vídeo no meu outro canal, Dupla do Barulho, explicando sobre esse aparelho aqui. Se vale a pena ter ou não e quando ter, tá. Vou deixar o cardzinho aqui em cima. Se vocês quiserem lá olhar depois. As vezes tá sem grana, quer comprar um aparelho mais simples e não sabe a marca. Então eu fiz um vídeo sobre eles. Acompanha lá. Aí vamos lá. Pra tocar o 6x9 e o gravezinho. A gente vai estar usando esse 280.4. Vamos estar usando a fonte chaveada 30A. Vamos estar usando dois 6x9 da Positron. E vamos estar usando esse subzinho da One Like. Porque, galera, os equipamentos não são muito fortes, mas eles têm uma boa qualidade. Eu não ia escolher uns equipamentos que ia ficar ruim, tá. Então é um aparelho um pouco mais... uns equipamentos um pouco mais simples, porém de boa qualidade. Quem quer mais caro a gente tem, tá. Igual eu falei, não adianta eu montar um som caro se o intuito aqui é a gente montar um som mais barato, tá. E aí vocês vão ver ele tocando daqui a pouco. Então vambora pra instalação, hein. Galera, vou dar uma dica aí pra vocês aí. Eu tô soldando o alto flante aqui, mas a maioria das pessoas acaba fazendo enrolando o fio assim. E às vezes não solda direito, tá. O segredo aqui de soldar o alto flante é bem simples. Você enche aqui de estanho antes e passa estanho aqui no fio, ó. Como vocês podem ver, ó. Depois que você fizer tudo isso, você não precisa enrolar. Enrolar, enrolar. Você chega aqui, ó, só, e junta a solda do fio com a do terminal, tá, ó. Bem simples. Ó porque que eu falo pra vocês que é bem feito, ó. Ó, segurando pelo fio aqui, ó. Ó, tá vendo aí, galera? Então, essa é a melhor maneira de você soldar e não dar solda fria, tá. Então, solda o fio antes, solda o terminal, depois junta os dois, beleza. É bem simples de tá fazendo. Você pode fazer isso no alto flante, no sub, pode fazer no 6x9, não tem problema. Daqui a pouquinho a gente vai fixar eles. É isso aí, galera. A bobzinha finalizada, tá. Eu não consegui mostrar pra vocês, galera, que eu tive que acabar saindo da loja. Quem montou foi a Ana, tá. Mas eu tenho um vídeo aí no canal ensinando a instalar essas bobzinhas. Eu vou deixar um cardzinho aqui. Quem quer aprender a instalar essa bobzinha, tem um vídeo aqui. Então, eu vou lá dar uma olhada lá. Mas agora é hora de botar pra tocar. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou a instalação aqui. Deixa eu pegar a Ana aqui, ó. Mostrar como ficou. Mano, que showzinha que essa bobzinha ficou, galera. Por quê? Ela é toda preta, assim. Ela tá bem discreta, tá bem show de bola. Pra você deixar aqui no cantinho do churrasco e tal. Ficou bem legal. Limpei ela, né. É uma pintura aí com tinta PU, porém é de bate-pedra, né. Então, ela é uma pintura mais simples. Mas ficou bem bacana. O módulozinho é pequenininho, galera. Mas vocês vão ver a qualidade. Ficou bem bacana esse som, tá. O módulo... O Outflant, se eu não me engano, tem 175 RMS em 4 ohms. O módulo aqui tem 4 ohms também em 140 RMS. Mas ficou muito bom. Igual eu falei, a gente tem que pensar no custo, né. E a fontezinha de 30A. E ficou bom. Também não adianta ficar um custo barato. E ficar uma porcaria, né. Mas ficou show de bola. Vou dar uma palinha e vou colocar algumas músicas. Aí vocês vão ver que show que ficou. Mas a caixinha ficou bem bonitinha, tá, galera. Bem show mesmo. Ficou uma torrezinha, né. Eu até fiz outros modelos desses, mas já foi tudo vendida, tá. Essa daqui foi a única que sobrou. A gente montou. Tá disponível pra venda. Até quando eu não sei. Mas quem quiser encomendar também essas caixas pequenas, a gente dá pra fazer rápido, tá. Então vamos dar uma palinha e botar pra tocar. Por essa caixada eu, vou seguir, vou deixar ele, deixar ele. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.